Olá, Game Mania com o Zofino na área para mais uma análise Que demais! Título de agora é o Pandemic 1993 Mais um joguinho aí, mais ou menos estilo Resident Evil Todas as informações na descrição do vídeo Então vamos continuando aí, vamos iniciar ele agora Então vamos aí, novo jogo 24 horas desse que eu perdi Ixi, o cara, acho que ele disseram que ele tem algum problema O que que é? Ele tá diminuindo? Ele tá encolhendo? Um barulhinho de um carro Parece que ele tá flutuando ali, que ele não tá andando Oh, uma Coca-Cola, vou tomar um refrigerantezinho, uma Coca-Cola Ah, tá bom, quatro modos de controlar Esquerda e direita Ixi, bem antigo hein Os caras jogaram o mesmo lance bem Meu Deus, o menu é tipo Resident Evil Meu Deus, que plato Que plato É, tô correndo Parece que ele tá fazendo um Cooperzinho Tá O cara simplesmente tá andando Ele chega lá num, num cruzamento O que é isso? Vamos lavar rápido Estacionamento Mais Coke Machine ali Ixi, uns efeitos muito loucos hein Os negócios na tela aqui Os caras quer fazer uns efeitos de Querem passar né Uma imersão 1993 Eles não tem noção Porque em 93 Não era esse lixo aqui Essa puta imagem podre Então vamos continuar andando aí Meio sem rumo O cara anda, anda, anda Anda pra quê? Pra onde? Chegamos ali em outro cruzamento Mais umas Coke Machine Um estacionamento Não sei por que que eles colocaram Esse monte de estacionamento aí Que eles querem deixar o cenário colorido O jogo não tem uma musiquinha Um som Não tem nada Ó Chegamos lá Aquele primeiro local Que a gente cruzou ali Então eu vou Nesse cruzamento aqui Pra ver se tem alguma coisa Esse aqui ó Que jogo perturbado gente Tá Então a gente já passou por aqui Então vou de novo Pegar esse cruzamento doido aí Ó Vou escolher um dos lados aí Já tá brincando Então vou aqui Meu Deus do céu O que que tem que fazer nessa porcaria Nesse jogo Ó Voltamos de novo Tá Não sei Ele não tem nenhum botão Não tem nada específico Nenhum comando ali Ah Você tem que Ir lugar tal Ó Não tem nenhum Local te explicando O que que você tem que fazer Tá nós de novo Aqui no estacionamento Ó Tem um taco ali Ó Chegamos em algum lugar Ah Pick up with B Então eu posso pegar o item Que tá caído com B Yes Tá aqui Equipa Como que eu ataco Então ó Pra atacar A gente usa o X Já tem uma coisa estranha Lá no fundo Parece ser um zumbi Um monstro Não sei É o doidão That's my wife Oh my wife Oh my wife What's going on Equipe the weapon Consume a lanera Tá bom Sexto ataque Meu Deus Oh my wife My wife My wife Você não corre My wife My wife Resident Evil A própria casa Aqui o ambiente Parece Um corredor Do Resident Evil Deve ser o que Um Algum negócio de cupcake Porque o cara tem um monte de cupcake na parede Pegamos uma handgun Pegamos uma handgun Tá mas eu peguei a arma ou peguei Ah é a munição Não é a arma É a handgun ammo Tá bom Tá bom Vamos sair daqui Até agora um tanto bizarro mas não tá ruim assim né Vamos desqualificar o máximo o jogo Tem um outro ambiente Parece ser aqui a cozinha Nada Você não consegue pegar nada aqui O cara tá ali Tá rodando Nossa que salinha Bizarra Last letter for my wife Oh I'm sorry Eu fui mordida De repente comecei a sentir algumas sensações estranhas Virei um zumbi Oh Poxa Então eles tem consciência Ah agora eu peguei a handgun Ó tô flutuando ali em cima da Ele tá andando Ah agora ela morreu hein Você vê que esse zumbi ele tem Acho que ele não é só zumbi não viu Ele deve ter algum tipo de De Inteligência aí a mais Aí porque Ela abriu a porta Fez um barulho até de sair de carro Ela abriu a porta e apareceu ali Outro ali ó Morreu Ah mais munição Ué Não vai pra lugar nenhum aqui É um beco sem saída Ah é ruim Então vamos lá ó Provavelmente a escola aí Que eu tenho que ir atrás aí na minha filha Ela deva ser aquela que tem o parquinho Aquele lugar ali que tem o parquinho A escola deve ser ali Deve ser ali do lado Alguma coisa assim De repente você quer ver Eu tava num lugar Não tinha ninguém Agora a cada lugar Que eu ando Que eu me aproximo Tem um zumbi O ruim é Sabe o que que é? O Resident Evil Você pegava munição Na maioria das vezes Que você matava um zumbi Você pegava munição Aqui eu não tô pegando nada Tô ferrado Ok eu vou achar munição Deve ser um caída Pelo cenário Não é ruim Mas Vamos ver se a gente consegue Chegar aí nesse local Aí da escola da menina Aqui eu saio ali Onde eu tava Ó mais um Deve ser munição Ciringe Ciringe Deve ser pra recarregar a vida Tem outro item ali Também brilhando Ali no estacionamento O mais louco De tudo isso Parece que até Eu passar aqui A primeira vez Não tinha nada De repente Apareceu Munição caída No meio da via Seringa Apareceu tudo Olha o tiozão Olha o tiozão ali Já deu pra ver Que é quatro tiros É de regra Quatro tiros Ele morre Morreu Aqui é onde tava Aquele primeiro Então vamos pegar De novo aqui Fiquei reto Fiquei reto Não tô nem Ah tá brincando Agora caiu Um bicho escorpião Que é pra mim Dar um olé Nela Ali Nele Nela Morri Ah tá Ele vai ficar Me furando Até eu pegar E morrer De vez Cadê você Chegamos ao Verezito Tá bom Então Vamos aí Ser bem breve Bem objetivo Porque não tem Tanto que falar Tá É o Ele tem um Estilo clássico De jogo Tá Porque Pelo menos Aí A parte De Comandos Né Jogabilidade A movimentação No personagem E tal É bem fiel Aí aos jogos Antigos Da época Né Principalmente O Resident Evil 1 Graficamente Falando O jogo Ele é uma bosta Não é porque Ele simula Uma época Antiga Não é isso Tá cheio De jogo Que faz simulação Aí de De jogos Antigos E tal E não tem Essa jogabilidade Esse gráfico Porcaria Que tem Isso aqui As animações Tá Um negócio Muito Assim Muito chulo Muito brega Construção Cenário Ali Não tem Nenhum O que falar Porque O cenário Você não interage Nada com ele Ali É só você Seguir pelas Ruazinhas Ali E atirar nos Monstros Só Mas Mas Muito bem Fluida Tá Mecânica Muito bem Fluida Assim Da minha Parte Eu recomendo O jogo Para vocês Tá Porque Principalmente Para quem Gosta Do estilo De jogo Esse tipo De jogo De tiro Terceira Pessoa Tipo Resident Evil 1 Ele Agrada Bastante Porém Não é um Grande Título Né Não é um Jogo Oh Monstro Mas Realmente Em parte Até vale a pena Assim Espero eu Que não seja Um jogo Caro Tá Porque Opinião Própria Passou De 15 Reais Eu não Pagaria Eu acho Que não Vale a pena Abaixo Disso Pode Comprar Tranquilo E ter O seu Momento De diversão Gente Vamos ficando Por aqui Inscreva-se No nosso Canal Comente Compartilhe É muito Importante Compartilhar Para todo mundo Chegar Várias Pessoas Nesse Jogo Aqui Conhecer O título Ensina E Assinar O sininho Para receber As nossas Notificações Vamos ficando Por aqui Um forte Abraço A todos Tamo Junto